Prêmio Nobel da Paz As Nações Unidas parabenizaram os vencedores do Prêmio Nobel da Paz, afirmando que os dois ativistas eram merecedores do reconhecimento por conta da luta pelos direitos infantis em todo o mundo. O indiano Kailash Sartyat está na vanguarda da luta contra a escravidão infantil e a exploração de crianças para fins comerciais. A paquistanesa Malala Yousafzai tem desafiado os grupos armados em sua luta pelo direito à educação para as meninas. Impacto econômico do ebola Impacto econômico do ebola pode provocar um impacto de mais de 32 bilhões de dólares até o final de 2015. A doença já causou a morte de mais de 4 mil pessoas, principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa. Refugiados sírios que fugiram dos combates em torno da cidade de Kobani, na Síria, contaram aos funcionários da Agência da ONU para Refugiados que os militantes do Estado Islâmico vêm cometendo atrocidades contra a população local. Muitos refugiados estão obrigados em comunidades locais. As agências governamentais e de ajuda humanitária estão trabalhando com líderes das aldeias para discutir a ajuda aos refugiados e as famílias anfitriães. Os refugiados em campos de Gawilan disseram à UNHCR das viagens que eles fizeram inicialmente desde a Síria para a segurança na Turquia, com várias contas de pessoas mortas ou maimadas por terra. Para entrar na região do Kurdistan, Iraque, as pessoas pesavam em torno de rios. Outros pagaram a smugglers de R$ 250 para entrar na borda informal de Silopi, perto de Zakur. As pessoas estão reportando a nós execuções e outras atrocidades dos lutadores de Isis. Saúde no Haiti. O Banco Mundial anunciou que destinará US$ 50 milhões para melhorar a distribuição de água potável e saneamento básico no Haiti com o objetivo de combater doenças como a cólera, uma das principais causas da morte de crianças. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que é preciso levar água e saneamento básico ao alcance de cada haitiano. Combate ao desmatamento. O desmatamento é um dos principais fatores que contribuem para as emissões de gases do efeito estufa. Com a ajuda do software Open Forest Collect, lançado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, os trabalhadores estão coletando informações sobre número, tamanho, espécie e qualidade das árvores. O software permitirá aos países a realização de inventários florestais abrangentes para que eles compreendam o valor de seus recursos florestais e a melhor forma de gerenciá-los. Para reduzir a emissões de deforestation, os países devem primeiro saber quantos florestais realmente têm, quantos carboidratos contêm e quantos disso estão sendo perdidos. Crescimento na África Subsaariana O mais recente relatório, Africa's Post, do Banco Mundial, diz que o crescimento na África Subsaariana pode exceder 5% entre 2015 e 2016. Apesar de mais fraco do que o crescimento global esperado, as economias africanas vêm crescendo em um ritmo moderado. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.